Ora então, bom dia malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer aí uns trilhos que vão iniciar na apostiça e vamos até Alfarim, venham daí conhecer mais uns trilhos da margem sul. Então, vamos lá. O que é que acham destes primeiros trilhos aqui da margem sul? Então, agora vamos apanhar a apostiça e depois até Almeco. Então, vamos lá. Bom, ainda não vos disse, mas a Kia Bike BTT teve parada, teve a fazer a sua revisão, revisão da escora, mudar rolamentos, a revisão dos amortecedores e da suspensão, também é muito importante. E aproveitei e adquiri um novo amigo aqui para a bicicleta de BTT. Ora bem, estou a falar do quê? Isso mesmo, estou a falar do Range Extender. Apesar desta ser uma bicicleta leve, com uma boa autonomia, até porque eu também fazia uma boa gestão da bateria, o Range Extender que tem 252Wh vai-me permitir que com os 540 da bateria da bicicleta fique com 792Wh, quase 800, o que para voltas maiores é muito, mas muito mais confortável, depois eu vou fazer um vídeo apenas a falar do Range Extender para a Orbea, mas para já ficam também com essa informação, nas voltas mais pequenas, se nós não quisermos fazer muita força na perna, permite também andarmos um bocadinho mais a fundo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos a caminho de Alfarim, a comer o famoso Pão com Chorizo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então aqui é que é o famoso Pão com Chorizo. Bem pessoal, depois de termos feito aí um bocadinho dos estrelhos prometidos, agora é a altura de abastecer e nada melhor do que um Pão com Chorizo quentinho, a lenha. E aí, agora é que vai ser ponto alto da volta. Bom, e agora que já comemos o Pãozinho com Chorizo, temos que regressar agora à Almada, novamente. Há um senhor que vem com pressa, deixa eu lá passar. Bora, vamos, siga. Vamos lá. Vamos fazer um barco aí, tá aí. Vamos fazer um barco aí. . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Bem, vinhamos nós aqui a confessar que ainda temos alguma sorte de ter alguns trilhos para fazer aqui deste lado, não é? Apesar de não haver assim muito acumulado, subida e etc, ainda se consegue fazer alguma coisa. Sim, a brincar, parece que andamos aqui sempre a direito, mas já fizemos quase 500 acumulados. É, é o chamado parque de pernas. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Bom, já estamos agora aqui em Fornoferro. Só mais um bocadinho, até casa. Bora lá, daí. Vamos aproveitar para fechar aqui o vídeo. Já estamos a chegar aqui à Radicella novamente, a Belo Verde. Portanto, espero que tenham gostado aí deste vídeo. Ficámos a conhecer mais uns trilhos aqui pela margem sul. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Fiquem bem! Tchau, tchau.